Peixes. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua visão realista lhe permitirá evitar um erro que teria tido consequências graves. Você está começando a se sentir cansado e é o seu estado de espírito que está fazendo isso. Divirta-se. Humor. Você se sente mais confiante hoje. A concretização de um dos seus sonhos está se tornando uma possibilidade. Amor. É hora de embarcar em uma conversa delicada. Você vai resolver a situação se começar as coisas objetivamente. Dinheiro. Não há tensão no ar. Não se sinta obrigado a tomar uma decisão para manter seus planos de vida. Trabalho. Você terá maior controle sobre seu ambiente de trabalho. Você será mais eficaz se estiver mais calmo. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.